A responsabilidade de derrotar os vampiros foram passadas para o clã Mori, junto com o chicote Vampire Killer, que possui ligação com o clã Belmonte. Hoje você vai conhecer a história de Castlevania Bloodline. Olá, seja bem-vindo ao canal do Menkai, seu anfitrião. Todo mundo sabe que Drácula sempre foi derrotada na grande maioria pelo clã Belmonte. Porém, os Belmonte, pelo menos a linhagem principal, sumiram. Mas Drácula não ficou sossegado, não. Outros grupos surgiram para desafiar o grande vampiro. Será que vai dar certo? Eles conseguirão o que o Belmonte não fizeram? Eles conseguirão depor do seu like nesse vídeo. Se inscreve no canal, porque aqui saem as melhores histórias cronológicas. Obrigado de coração e chega mais. Nossa história começa logo depois que Shanoa concluiu sua missão. Logo depois, a organização de Eclesa foi totalmente destruída. Todas as informações, livros, registros foram eliminados. Alguns dizem que Shanoa destruiu todas as evidências. Se passaram cerca de 55 anos desse evento em que o Drácula foi derrotado. O clã Belmonte ainda estava ausente na luta contra as Criaturas das Trevas. A responsabilidade foi passada para o clã Morris juntamente com o chicote Vampire Kille, que era capaz de derrotar tanto Drácula quanto as Criaturas das Trevas. Este clã possuía uma ligação com a linhagem sanguínea dos Belmonte. Isso não é deixado claro como e o porquê, mas eles foram incumbidos de manter a ordem. É revelado que a família Morris estava a cargo de matar os vampiros pelo clã Belmonte. Por alguma razão, o clã Belmonte não poderia tocar no chicote nem se envolver até 1999. Então, o clã Morris tinha a tarefa de lutar contra o Drácula e outras Criaturas das Trevas que poderiam ressuscitar o Conde. Ele também teria o apoio do clã Linkard. Afinal, eles eram a chave para desbloquear o poder total do chicote até então. O mundo havia mudado bastante desde a partida de Drácula. Elizabeth, sua sobrinha, decidiu criar um plano para que o seu tio fosse ressuscitado. Na Europa, no século XIX, as nações estavam fazendo de tudo para manter o equilíbrio de poder entre elas. Muitos se preocupavam com uma possível guerra que se desenrolava na escuridão. Naquela época, os países firmaram alianças, porém, desconfianças entre eles surgiram cada vez mais. Em 1421, a Real Condessa foi acusada de ser uma vampira e foi considerada culpada após ser encontrada ajoelhada sob o corpo de um jovem morto, tendo duas feridas no pescoço. O método de execução de sua sentença é incerto, mas o fato é que ela é realmente culpada e que não era apenas uma vampira, mas sim a sobrinha do Conde Drácula. Quase 500 anos depois, nas ruínas de um misterioso castelo na Transilvânia, uma bruxa amadora chamada Drota Stilzente lançou um feitiço que acidentalmente trouxe de volta a Elizabeth ao mundo dos vivos. A vampira ressuscitada agora se concentrava apenas em um objetivo, ressuscitar seu tio morto. Por essa razão, ela assassinou o príncipe herdeiro da Áustria e levou a Europa ao caos da Primeira Guerra Mundial. Isso naturalmente trouxe à atona um dos piores eventos que a humanidade já tinha visto. A guerra, que causou uma devastação em todo o mundo. Elizabeth, junto com a feiticeira, usaram a vida de todos os mortos que morreram para poder trazer Drácula de volta à vida. Mas a humanidade não estava sem esperança completamente, pois dois homens chamados John Morris e Eric Lincard surgiram para combater esse mal que crescia e se espalhava completamente pelo arredor do mundo. Durante a sua investigação, eles não encontraram nenhum vestígio do Drácula ou do seu castelo. Assim que eles descobriram que Elizabeth estava por trás de toda a trama, a caçada se iniciou por toda a Europa. Eles encontraram diversos monstros e derrotando vários deles até chegar em Elizabeth. Em 1917, em um incidente, ela tentou evitar que os heróis John Morris e Eric Lincard obstruíssem a ressurreição do Conde. No entanto, o seu plano acabou falhando porque ela e mais tarde o próprio Drácula foram mortos pelos dois caçadores de vampiros. Apesar de não ser da linhagem direta da família do clã Belmonte, John consegue liberar todo o potencial da Vampira Kiri e, dessa forma, destruindo Drácula. Infelizmente, no processo, ele descobre que para poder usar todo o poder de chicote, era usada a energia vital do portador. E como no caso ele não era da linhagem principal, sofreu com os danos colaterais a ele. Após saber desse segredo, John decidiu não contar a seu filho como desbloquear o poder máximo do chicote, pois traria consequência a ele por não pertencer à família principal. Ele também prometeu a seu amigo Eric que jamais revelaria esse segredo à sua linhagem. Eric Lincard nasceu em 3 de maio de 1892 em Segovia, Espanha, uma família rica relacionada à família Belmonte. E no século XIX, Alucard produziu uma lança mágica para ajudar a assassina de vampiro, na era não Belmonte. Ela se chamava Alucard Spear. Seu destino estaria entrelaçado com o destino do clã Moris, os herdeiros temporários de caçar os vampiros. A família Lincard é a chave para permitir que Moris usasse todo o poder do vampiro killer, tradicionalmente propriedade da linha principal da família Belmonte. Em 1897, quando tinha apenas 5 anos, estava na Inglaterra com seu amigo de infância John Moris, filho de Quincy Moris, um descendente da família Belmonte. Uma coisa que Eric lembrava de Quincy é que ele era uma pessoa muito gentil. É possível que o pai de Eric tenha usado Alucard espia que desempenhou um papel na cerimônia, o que permitiria a Quincy tirar o máximo de proveito do poder da matadora de vampiro na batalha contra o Conde Drácula. Eric e John testemunharam Quincy derrotar Drácula, mas que morreu logo depois. À medida que cresciam, todos eles decidiram livrar o mundo do mal como Quincy. Eric recebeu a lança de Alucard quando ainda era jovem. Alucard estava ciente do grande potencial do Eric porque ele também poderia desempenhar um papel na decisão de ser o sucessor de Alucard espia. Mas Eric poderia não estar ciente de qualquer envolvimento dele. Eric treinou incansavelmente e dominou muito isso e disso. Ele criou um grande ressentimento porque não aceitava que o chicote fosse mais poderoso que a lança. Ele acreditava que o poder da lança poderia ser usado sozinho, sem a necessidade de um chicote. Pelo menos nas suas mãos. Ele se tornou arrogante e autoconfiante e em uma das viagens quando Eric tinha 15 anos, de alguma forma não é explicada, ele viajou no tempo e conheceu Eion, que havia dito a ele que se ele passasse em alguns testes, ele poderia encontrar o que queria. Eric ficou feliz por ter a oportunidade de provar que ele e sua lança eram dignos. Durante a viagem, ele conheceu Alucard, o criador da lança, que reiterou que a lança não deveria ser usada, exceto para apoiar o chicote. Alucard é desafiado e derrotado para provar que ele estava errado. Ele também enfrentou Travel Belmonte e, depois de derrotá-lo, ele acreditou ter provado que a sua lança é superior ao chicote. Ele enfrentou Maria Leonard, que era conhecida em sua época por ter poderes que rivalizavam ou superavam Belmonte. Por derrotá-la, acreditava que ele estava pronto para derrotar Drácula sozinho. Depois disso, ele retornou para seu tempo. Essa história não é considerada canônica. Agora, deixe aqui nos comentários se você tem ideia do porquê o Clã Moris sofria com os danos ao usar o chicote apesar de ele ser um Belmonte. E se você concorda com esse relato do Eric ter vencido essa galera aí, Alucard, Trevon, Maria, não esquece e se inscreve aqui, senão você vai perder mais histórias como essa. Obrigado pelo apoio, grande abraço do Menkai, fica com Deus e chega mais!